Vamos fazer hoje uma carne moída super deliciosa e diferente de forno. Vou usar aqui duas batatas médias, vou arrumar aqui, um pedaço de repolho, meio pimentão, eu estou usando o verde e o vermelho e uma cebola e vou usar meio quilo de carne moída. E para quem ama cheiro verde, coloquei a gosto. Agora, gente, vamos temperar toda essa delícia. Vou colocar aqui sal. Vou adicionar os temperos que eu gosto. Vou acrescentar pimenta, colorau. É tudo a gosto, tá, gente? Aqui eu estou usando mais ou menos, de colorau, meia colher de café. Ervas finas. E alho picado. Azeite a gosto. E vou misturar tudo muito bem. Misturei tudo muito bem. Vou cobrir com papel alumínio e vou levar ao forno a 200 graus por meia hora. Depois de meia hora, retirei o papel alumínio. Vou acrescentar 150 gramas de queijo. Eu estou usando o queijo prato, mas você pode ser o mussarela também, tá, gente? Um 100 ml, mais ou menos, de molho de tomate. Orégano. E vou retornar ao forno até gratinar, até derreter todo o queijo. E já está pronto, gente. Levou 50 minutos para assar no meu forno. Olha que delícia que fica isso, hein? Para você fazer no seu almoço, para a sua janta, hein? Tenho certeza que você vai amar. Olha que maravilha, hein, gente? Hum, perfeito, hein? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima!